Nutri, quando eu faço consumo do whey protein, dos suplementos, eu acabo sentindo muitos gases, um estofamento, uma dorzinha, um peso um pouco lá no estômago. O que pode estar acontecendo? Me ajuda com isso? Quer saber um pouco mais? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero continuar sempre agradecendo a todos vocês que estão chegando, que estão se inscrevendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se tiver vermelhinha, porque você ainda não é inscrito, então clica aqui que isso faz com que o canal cresça cada dia mais e a gente possa aumentar e trazer mais e mais informações a uma série de bariátricos no Brasil e no mundo todo. E além disso, também vou deixar aquele recado para vocês me seguirem também lá no Instagram. Meu Instagram, vou deixar por escrito, é arroba vanessatoledo.nutri que lá eu estou todos os dias trazendo algumas informações, tirando dúvidas, respondendo caixinhas, comentários, directs e estou lá para que a gente possa interagir diariamente além dos nossos vídeos aqui no canal, tá certo? Bom, e agora bora para o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Whey Protein, gente, sobre alguns suplementos e sobre esses sintomas. Mas eu quero depois trazer mais um pouquinho desse assunto aqui no canal porque eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades ou essa é uma das maiores dúvidas também de vocês com relação à suplementação de proteína. Mas bora lá que a primeira coisa que nós precisamos entender. Depois da cirurgia bariátrica, gente, nós vamos ter uma mudança no seu organismo. Seja a cirurgia do tipo sleeve, que é aquela que só vai mexer com o seu estômago, seja a cirurgia tipo bypass, que vai mexer também com o seu intestino. Mas algo que nós temos estudado, trazendo cada vez mais para os pacientes, para os consultórios, é a mudança da microbiota intestinal de vocês após a cirurgia bariátrica. O que isso quer dizer? Nutri, me explica um pouquinho melhor. No nosso intestino, gente, todo o nosso organismo, nós temos ali uma série de bactérias que vão ajudar a fazer o processo digestivo, a fermentação desses alimentos e ajudar também a aproveitar esses nutrientes da alimentação que nós consumimos. Só que essas bactérias, depois da cirurgia, elas vão mudar um pouquinho, tá? Então, por isso, em alguns casos ou em muitos casos, nós precisamos até fazer uma reposição desses probióticos através, às vezes, de suplementos, auxiliando junto com a alimentação. Para que o quê? Para que a gente tenha uma boa digestão. Mas nos estudos mais novos, nos estudos mais recentes, também já vem trazendo algumas correlações a um aumento da dificuldade, ou aumento não, mas uma maior dificuldade da digestão da lactose associado a essa mudança das bactérias. Então, o que que acontece? Depois da bariátrica, algumas pessoas podem passar a desenvolver uma pequena intolerância à lactose que talvez não existisse antes da cirurgia. Mas, Nutri, quer dizer que todo mundo que fizer a cirurgia vai ter isso? Não, tá? Isso não é para todo mundo. E não quer dizer também que seja algo para sempre. Além de não ser algo para sempre, gente, uma coisa muito importante é vocês acompanharem com o nutricionista de vocês. Por quê? Porque existe também uma tolerabilidade. O que que isso quer dizer? E talvez vocês não consigam fazer um consumo elevado, um consumo excessivo de alimentos com muita lactose. Mas baixas dosagens de lactose ao longo do dia podem ser que não tragam nenhum desconforto ou nenhuma dificuldade para vocês, tá certo? Mas, normalmente, associado também essa reposição, esse ajuste da microbiota intestinal, isso já vai auxiliar bastante na digestão dessa lactose, tá? Então, é muito importante a gente entender que o whey protein, a maioria das marcas, ele é a proteína do leite separadinha ali. E aí, é um alimento que acaba contendo mais lactose. E aí, vocês podem, por estar até mais concentrada, vocês podem ter sintomas mais específicos com o whey protein, que, às vezes, consumindo um queijo ou consumindo um iogurte, que naturalmente tem menos lactose, vocês possam acabar não sentindo, tá? Então, uma dica que é uma coisa que é importante, a primeira é avaliar com o seu nutricionista sobre essa questão, sobre a digestão, sobre o seu intestino, a sua microbiota, como que está para tentar já trabalhar e melhorar isso. E, além disso, vocês podem fazer uma troca simples, tanto optando pelo whey, principalmente de preferência isolado e hidrolisado, porque aí ele não vai conter lactose, ou em alguns casos também, hoje, nós já temos as opções dos whey's veganos, que são whey's à base de proteínas vegetais e, inclusive, também tem whey à base da proteína da carne vermelha, tá? Então, hoje no mercado, pessoal, nós temos uma série de tipos de whey. Então, é importante que, não é porque o consumo do whey hoje me trouxe esses sintomas, que vocês devem abandonar, que vocês devem deixar para lá, porque normalmente isso vai acabar impactando na necessidade de proteína diária. Avalie com o seu nutricionista o que dentro da sua saúde o seu corpo precisa melhorar, mas também procure uma outra qualidade de whey que você vai se adaptar bem, tanto a questão de sabor, quanto a qualidade, a fonte ali, para que possa minimizar ou melhorar esses sintomas, se forem associados, se os gases, se os desconfortos estiverem associados à intolerância à lactose, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, coloca aqui nos comentários, que eu estou sempre lendo, sempre respondendo vocês. Se alguém não tiver respondido, me chama lá, que eu vou responder, que eu estou procurando trazer até para tirar também mais ideias de vídeos e assuntos aqui no nosso canal, tá certo? Quem não se inscreveu, se inscreve. Deixe também o seu like e, além disso, gente, vocês me ajudam muito se vocês puderem compartilhar o canal aí nos grupos que vocês têm, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e todas as outras demais plataformas. E, claro, me sigam também lá no Instagram, que vai vir muita coisa legal por aí. E, em breve, teremos até novidades. É vanessatoledo.nutri, tá certo? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Um abraço, um abraço, um abraço.